Oi gente, tudo bem com vocês? Fabiana Schreiner aqui para mais um vídeo do nosso canal Classe A TV e a minha convidada especial de hoje, esta psicóloga incrível que é a Lilian Bortnik que está aqui do meu lado tudo bem Lilian? Tudo bem Fabiana, é um prazer estar aqui com vocês no canal Classe A e vamos falar um pouco sobre psicologia, esse tema que eu amo falar é um prazer Muito bom estar com ela aqui, a gente está introduzindo aqui logo a Lilian, mas eu quero deixar um recadinho aqui para vocês Somos a Classe A Agence e Fernando Rafael Estúdio, trabalhamos com marketing digital, promoções de eventos, moda e publicidade No estúdio fotográfico, trabalhamos com empresas e pessoas físicas Para as empresas, fazemos fotos corporativas, fotos de executivos, eventos e muito mais que você puder imaginar Para as pessoas físicas, fazemos ensaios, books e vídeos ou ainda registrando os melhores momentos da sua família Temos também um projeto lindo para noivas e debutantes que é o Evento Wedding Day com uma feira maravilhosa, incrível, recheada de oportunidades E ainda com o site Evento Wedding Day, diversos fornecedores fantásticos para a realização do seu sonho e se tornar inesquecível Temos um projeto incrível para você que deseja realizar o sonho da casa própria Que é o Quem Casa Quer Casa Onde você encontra diversas oportunidades para a realização do seu sonho e comprar o seu imóvel ideal para você e para a sua família Então, o que você está esperando? Na descrição desse vídeo você encontra todos os nossos links Vai lá, clica, entre em contato, agente o seu horário e não perca esta grande oportunidade Curtam nosso vídeo, comentem, compartilhem este conteúdo com seus amigos, seus familiares Porque o que é bom tem que ser compartilhado Inscrevam-se no nosso canal e lembrem de ativar o sininho de notificações Para ficar por dentro de tudo que a gente posta por aqui Introdução feita, agora vamos ao nosso tema Eu estou com uma convidada hoje aqui muito bacana Que tem muita coisa interessante para contar para a gente aqui, né? A Lilian, ela é formada em psicologia Eu estava conversando um pouquinho antes com ela aqui da entrevista Mas eu tenho algumas coisas para perguntar para ela a respeito, né? Que só ela vai poder nos falar aqui Mas primeiro eu gostaria que a Lilian nos informasse a respeito dessa carreira dela de psicologia Você se formou por quantos anos? E como foi que você descobriu que você queria ser psicóloga? Eu, meus pais, eu tenho um histórico familiar já de formação em psicologia, né? Meu pai, minha mãe E eu sempre tive esse desejo, né? Sempre gostei, me chamava muita atenção a questão de ajudar as pessoas E a graduação, ela superou as minhas expectativas E eu sempre tive muita certeza do que eu queria exercer a psicologia clínica Então a minha saída, desde a saída da graduação até o início de consultório E agora com os atendimentos online Para mim foi um processo muito natural Sim Em questão do atendimento psicológico Então eu me realizo muito, né? Em poder estar ajudando as pessoas, né? E ainda mais agora, né? No contexto que a gente está tentando restabelecer a saúde mental das pessoas Verdade E você se formou por quantos anos, Lilian? Eu tenho uma história curiosa, Fabiana Conta um pouquinho aqui para a gente Eu tenho uma primeira formação Eu sou formada em comunicação social Sim Eu trabalhei muito tempo da minha vida na área de marketing Adoro essa área, a área de vocês Eu sou formada em marketing, então sou suspeita para falar Porque eu também adoro Isso E sempre tive esse sonho, né? De realizar a carreira profissional, né? Como psicóloga E há três anos, mais ou menos Eu consegui, né? Realizar essa profissão E assim que eu me identifico, né? E tem dado muito certo, né? E eu peguei justamente uma fase, né? De início de clínica Com essa fase de pandemia Então foi uma experiência Foi uma prova de fogo Verdade E a gente já entrou na modalidade online É isso que eu ia te perguntar Como é que você fez na pandemia? Você já entrou no online? Isso Eu cheguei a atuar no consultório Abri o consultório Nos atendimentos presenciais Só que logo na pandemia A gente teve que adaptar Então a mudança Ela veio para todo mundo, né? E houve uma mudança no pessoal E houve uma mudança profissional Para todo mundo E a gente teve que se adaptar também Nos atendimentos Então hoje o atendimento online psicológico Ele é uma realidade Para 100% dos profissionais De psicologia E é uma realidade que veio para ficar E funciona bem também, né? Funciona Hoje eu atendo pacientes do Brasil inteiro Então é muito gratificante Você levar o seu serviço Está tão longe É maravilhoso E é uma modalidade que veio para ficar Mesmo a gente voltando agora Os atendimentos presenciais Que está acontecendo Mas a gente não vai deixar De atender na modalidade online Muito bem Você comentou comigo sobre o TCC Eu queria que você explicasse um pouquinho rapidamente O que é o TCC? Então Eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental Que é a TCC Então a TCC Ela é uma abordagem psicológica E a gente trabalha No intuito que a gente fala, né? A gente prega que não são as situações Ou os problemas Que nos fazem Meus sentirem mal Trazem aquele mal estar E sim A forma como eu estou enxergando Essas situações Então a gente vai trabalhar Dentro de um modelo cognitivo Que a gente chama, né? Que são Que é a situação Os problemas Os pensamentos As emoções E o comportamento E a gente vai estar trabalhando Com o paciente Justamente Novas formas Está trabalhando Para que ele desenvolva Novas perspectivas Novas formas De enxergar Aquela mesma situação Uma mudança de paradigma Você diria Isso Porque a gente tende a ter A gente tende a ter Uma atenção Muito fechada Diante de um problema Já que a gente costuma Se fechar E tem uma única interpretação Daquilo Então a gente começa A trabalhar com o paciente Que ele abre Essa perspectiva Até por causa Das crenças limitantes Que chama, né? Que são aquelas coisas Que estão muito arraigadas Na gente Por conta de experiências E vivências Cada um de nós A gente Cada pessoa Eu, você A gente tem o nosso jeitinho De funcionar Então dentro desse jeitinho A gente tem os nossos padrões De funcionamento E muitos desses padrões Eles vêm dessas crenças Então todos nós Nós temos um sistema De crenças Que vem da nossa história Da nossa criação Dos nossos valores E a gente trabalha justamente Essas crenças Porque muitas dessas crenças Elas são disfuncionais Elas hoje não correspondem Com a realidade Que a gente tem hoje Então a gente faz Todo um trabalho Dentro dessas crenças Para ajudar O paciente Nesse processo De adoecimento Eu dou até um exemplo Assim Eu vou até dizer Que é meu exemplo Mas eu vejo Que isso pode ser aplicado Para qualquer pessoa Porque eu vejo Que tem algumas pessoas Com quem eu converso Que dizem assim Ah, a minha mãe Ela me ensinou assim Desse jeito E eu vou morrer assim Aí quando eu escuto isso Eu fico pensando assim Poxa, que pensamento Mais limitado Porque sem querer Faltar o respeito Com mãe e com pai Que eu acho que tá Eu acho que são pessoas Que a gente tem que respeitar Até a morte Como Deus nos ensinou Mas a gente tem que saber Ela tá trazendo Tá trazendo, né? Tem uma situação Que a gente traz Que diz assim Que é a síndrome de Gabriela Eu nasci assim Eu cresci assim E eu vou viver assim Não é? A gente brinca Nesse sentido Que as pessoas Elas vão modificando Elas vão crescendo E de acordo com as experiências Que elas têm Elas vão modificando E há essa possibilidade De desenvolver Até habilidades Que você não conseguiu Na infância Por conta de valores Que foram passados Deixados de ser passados Então tudo isso É possível ser trabalhado Exatamente Com todo respeito aos pais Mas cada indivíduo Ele tem que se desenvolver Eu acredito nisso Eu respeito muito Tudo que eu aprendi Com os meus pais Mas eu desenvolvi A minha personalidade Eu tenho a personalidade Muito forte Então assim É muito difícil Alguém fazer a minha cabeça Eu digo isso Justamente por causa Disso que eu falei Mesmo os meus pais Tinha dificuldade De fazer com que eu Fizesse o que eles queriam Então assim Eu sempre fui rebelde Mas eu acho que Isso também tem muito a ver Com a minha personalidade Que é forte Então tem um monte De coisa aí Eu tenho uma dúvida Que paira Que geralmente As pessoas pensam Psiquiatria E psicologia Como sendo Coisas iguais E eu sei que não é Eu queria que tu dissesse Rapidamente Qual é a diferença Qual a diferença Entre psicologia E psiquiatria Basicamente Tanto a psicologia Como a psiquiatria A gente vai estar Trabalhando E atuando Para o bem estar Mental Do paciente Só que A psicologia A gente vai tratar Dos sintomas Da questão Funcional Do paciente O psiquiatra Ele vai trabalhar Na questão Dos diagnósticos Clínicos E principalmente A questão Da medicação Então o psicólogo Ele não trabalha Com medicação Apesar Apesar que A terapia Clínica A psicoterapia Já foi comprovada Cientificamente Que tem os mesmos Efeitos Psíquicos Em relação A transformação Clínica Tem os mesmos Efeitos Das medicações Só que Nós não Trabalhamos Na verdade Nós trabalhamos Em conjunto Tem adoecimentos Como depressão Uma depressão Mais grave Que a gente Precisa Do encaminhamento Para um psiquiatra Para que o trabalho Seja feito um conjunto Entendi Direitinho Então tem um Que pode receitar Remédio Outro não E algumas diferenças Básicas Mas na verdade Andar de mãos dadas Isso é muito importante A gente saber também Eu queria que você Comentasse um pouquinho Com a gente A gente conversou Um pouco antes De começar A respeito de Terapia de casais Porque a gente Assiste muito Isso nos filmes Nas novelas Mas eu acredito Que seja Uma coisa muito boa Se não Existiria E existem casais Que conseguem resolver Esses problemas Numa terapia de casal Não é? Isso É um assunto Que é muito Provoca Muita curiosidade A terapia de casal Como é que funciona Será que resolve? Então Muitos Muitos pacientes Procuram A terapia de casal No sentido De encontrar Um caminho Para que dê certo O casamento Alguma coisa Que está disfuncional Então A terapia de casais Na TCC A gente vai fazer Um trabalho Primeiro individual Cada pessoa Porque é como A gente estava falando Cada pessoa Ela carrega O seu sistema De crenças E esse sistema De crenças Individual Ele vem Para o casamento Então É por isso Que há o choque Que há As brigas Os desentendimentos Porque cada um Tem história Então muitas vezes Você quer que aquela pessoa Se adapte totalmente A sua história A seu modo De ser E a gente vai entendendo Ali junto com o casal Como é a dinâmica Do casal Cada casal Tem a sua dinâmica E é feito de início Esse trabalho individual E depois a gente vai Fazer o trabalho Junto Em conjunto Para ver O que é que está disfuncional Na relação E ir trabalhando Junto com o paciente É uma construção Bem interessante É muito bom saber Que existe Terapia de casal Para os casais Porque a gente não quer Que ninguém se separe A gente sabe Que na pandemia Teve muito isso As pessoas Conviveram mais tempo Tiveram oportunidade De conviver mais tempo E aconteceu Muitos casos assim Mas Minha gente Façam terapia Não se separem Por qualquer besteira Está a Lilian Aqui do meu lado Que ela pode Deixar o contato dela Deixe seu contato Aqui para o pessoal Meu amor Deixe a sua rede social Você tem Instagram? Tem Profissional É Psy Lilian Bortenic Se vocês puderem Arroba Psy Lilian Bortenic Vai estar tudo aqui embaixo Pode ir falando E o meu contato Profissional Eu queria também Deixar uma mensagem Que Ainda Apesar da pandemia Ter ajudado Nessa questão Da visibilidade Da psicologia Da psicoterapia Mas Que não tenham vergonha Busquem ajuda Tem momentos Que a gente não consegue Entender O que está acontecendo Com a gente O que está se passando Com as nossas emoções Então é muito importante Buscar ajuda E eu deixo aqui meu contato Para psicoterapia online É o 99295-6607 99295-6607 Muito bem Está aqui na tela Contato da Lilian Gente Liguem para ela Marquem uma avaliação Porque eu acredito Que ela vai ter O maior prazer De avaliar De explicar Tudo como funciona Diretamente para a pessoa Porque aqui a gente Está batendo um papo Descontraído Mas procurem ajuda Eu acho que às vezes Nem a gente sabe Que precisa de ajuda Eu acho que o caminho É a gente ver Se está acontecendo Alguma coisa Que não está nos agradando Geralmente a gente percebe Um certo estranhamento No nosso dia a dia Ou com alguma coisa Não está legal Ou então um amigo Ou um parente Observa É o estopim Já para buscar ajuda Para vocês Poderem ficar numa boa De novo Porque a vida é boa A gente tem que Muito se adaptar Ao mundo Às coisas Porque Infelizmente Não é tudo do jeito Que a gente quer Se fosse Seria maravilhoso Algumas pessoas Elas têm uma facilidade Maior Uma capacidade maior De resiliência Que é a forma Da gente se adaptar Às adversidades Mas nem todo mundo tem Nem todo mundo responde Da mesma maneira Então por isso É importante A gente estar atento Ao que a gente está sentindo E buscar ajuda É isso aí gente Então Lília Muito obrigada Eu que agradeço A gente já vai encerrando Aqui o nosso papo de hoje Com a Lília Que está maravilhoso A Lília Bortnik Psicóloga Fantástico O trabalho dela Procurem Que vocês vão gostar Muito obrigada Lília Pela tua presença Foi uma honra Gente Muito obrigada Por vocês assistirem Este vídeo Curtam Comentem E compartilhem Com seus amigos E familiares Inscrevam-se No nosso canal E ativem O sininho De notificações Para ficar por dentro De tudo Por aqui E agora Já vou indo Um beijo No coração De todos vocês E tchau 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 Tchau